Em 25 de agosto de 1803, nasce Luiz Álvaro de Lima e Silva. Foi um militar e político monarquista. Ele é o maior militar de todos os tempos. Ele é patrono do Exército Brasileiro. Dom Pedro II teve, como professor de esgrima, por este ter domínio sobre esta arte com espadas e sabres. Também era conhecido como pacificador, por liderar tropas para preservar a integridade do território nacional, combatendo o separatismo. Tem envolvimento com as questões do Império, desde seu batismo de fogo em 1823, durante a Guerra de Independência. Liderou em guerras externas, como no caso da Guerra do Paraguai, quando modernizou o Exército. Inclusive, foi o percursor da aviação militar usando de baiões para enxergar o inimigo à distância. Como monarquista convicto que era, defendia o Império do Brasil, enquanto país soberano e unificado, pois assim como outros militares leais à coroa, conhecia o caos que faz a falta de um poder moderador. Em 1841, foi barão. Em 1845, foi conde. Em 1852, foi marquês. E se tornou, em 1869, duque, conhecido assim como Duque de Caxias, comdecorado com a Imperial Ordem de Dom Pedro I, o único a fazer parte desta ordem, sem que fosse um membro da família imperial brasileira. Duque de Caxias tinha uma frase que dizia Siga-me, os que forem brasileiros. E em sua homenagem, 25 de agosto, é o dia do soldado.